Olá pessoal, sou o André Ochoa e estou mais uma vez aqui agora para trazer mais uma dica, essas duas maravilhosas formas aqui que a CIMAP acabou de lançar, essa tecnologia mais nova aí, com esse sistema antiaderente em cima da forma. Vamos para o passo a passo de receitas para a utilização dessas formas aqui que vocês estão vendo. Bom, para a primeira etapa, o batimento da massa, nós vamos adicionar aqui na batedeira 2 kg de farinha de trigo, açúcar 240 gramas, ovos 200 gramas, aproximadamente 4 unidades, melhorador de farinha 20 gramas, sal 40 gramas, fermento biológico fresco 80 gramas, leite em pó 65 gramas e a manteiga sem sal 130 gramas. Vou iniciar o batimento da massa, adicionando uma parte da água, coloco em primeira velocidade até homogenizar e em seguida eu vou acrescentando a água aos poucos e bati até obter o ponto de vela. Bom pessoal, já deixei a massa descansar por 10 minutos para relaxar o glúten, vou cortar agora em pedaços de 90 gramas, vou bolhear e levar para as formas e levar para fermentar, até que dobrem de volume. Bom pessoal, assim que eu já bolhei todas as massas, eu venho aqui, já dei uma leve umedecida nelas, passo elas aqui no gergelim e vou acomodando aqui nas formas da CIMAP. O conceito dessa assadeira é já ter uma capa antiaderente, além do que ela tem uma base mais funda, isso vai fazer com que o pão de hambúrguer tenha um formato mais arredondado, fique um pouco mais alto e isso favorece na hora da pessoa ir montar o lanche, né? Mais uma inovação da CIMAP aí na panificação. Bom pessoal, agora eu vou levar ele para o armário fechado, até que eles dobrem de volume. Bom pessoal, chegamos depois da etapa de fermentação aqui do nosso pão de hambúrguer, então vamos levar esse pão para assar agora, forno alastro a 180 graus por aproximadamente uns 20, 25 minutos e forno turbo, tá? 160 graus por aproximadamente 20 minutos. Bom pessoal, então chegamos na parte final aqui do nosso pão de hambúrguer, né? Já está completamente assado aqui, então eu vou mostrar para vocês a diferença aqui dessa forma, qual que é a diferença dela na hora de assar esses pães, tá? Então a diferença é essa, ó, ele fica com essa parte aqui mais saltada, né? Isso favorece na hora de você cortar, vai ficar com uma base melhor aqui para montar o lanche, né? Então fica bem bonitinho, ó, fica bem bacana aqui essa parte de baixo do pão. Então fica essa dica aí e essa novidade da CIMAP para vocês aí. Bom pessoal, para o processo da massa nós vamos iniciar aqui com o batimento. Eu acrescento aqui na macera 4 quilos de farinha de trigo, 80 gramas de sal, 480 gramas de açúcar, 40 gramas de melhorador em pó, 120 gramas de leite em pó, 120 gramas de fermento biológico fresco, 240 gramas de manteiga sem sal, 400 gramas de ovos, aproximadamente 8 unidades. Para a água são 1,8 gramas de água, porém, adiciono uma quantidade primeiro, deixo homogenizar. Assim que eu homogenizar a mistura, eu passo para a velocidade 2 e vou adicionando a água aos poucos. Bom, assim que eu homogenizei a mistura, tá? Por cerca de 10 minutinhos, eu misturei bem tudo, deixei ela bem homogênea, eu passei para a velocidade 2 da macera e bati até obter o ponto de vela. Bom, assim que eu adquirir o vel de glúten, eu levo para a bancada, estico em formato retangular e deixo descansar por 10 minutos coberto com plástico. Bom, pessoal, após o descanso aqui de misa, de 10 minutos, vou cortar as peças em pedaços de 600 gramas, tá? Bom, agora que eu fiz a divisão das massas, vou levar para a modeladora, tá? E fazer os modelinhos dos pães de forma. Bom, pessoal, agora que a gente já passou na modeladora as massas, vou colocá-las nas formas, tá? Utilizar a forma da CIMAP, é uma forma nova, ela vem com uma camada antiaderente por dentro, né? Isso auxilia vocês na hora de desenformar o produto. Vai utilizar menos desmoldante na hora de fazer o pão, tá? Isso vai ser um benefício. E outra, que vai ficar muito mais fácil de limpar e muito mais fácil de desenformar o produto, né? A CIMAP sempre inovando e trazendo esses novos produtos para nós. Bom, pessoal, então chegamos aqui no momento em que os pães já fermentaram. Outra coisa bacana é isso aqui. Quando a gente abre aqui, eu tenho uma outra superfície completamente antiaderente também, né? Para quem quer fazer aqueles pães mais quadrados, então fica essa dica também. Então, no momento em que o pão crescer dentro do forno, essa película antiaderente que tem aqui, essa é mais uma inovação da CIMAP em formas aí. Nós vamos colocar no forno para assar a 180 graus no forno a lastro, aproximadamente 20, 25 minutos. E se for o forno turbo, 160 graus também por 20, entre 20 e 25 minutos. Bom, pessoal, então chegamos na parte final do nosso pão de forma aqui. Já deixei ele esfriar completamente. E agora eu vou desenformar e mostrar para vocês que a forma da CIMAP para pão de forma, ela tem essa vantagem, como eu já havia falado, da questão do antiaderente. Não precisei untar. Então vocês veem aí o resultado. Bom, pessoal, então está finalizado aqui os produtos com as formas da CIMAP. Essas formas têm um diferencial, né? Que é essa película antiaderente aqui, que permite que a sua preparação seja colocada nelas sem que elas grudem. Então não preciso passar desmoldante. Eu posso aplicar diretamente na forma. Segue aqui para vocês as receitas. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo com a CIMAP e a Padaria 2000. E até o próximo vídeo com a CIMAP.